Música Estamos de volta com mais Circuito Desafiante direto da Promo Arena e vamos direto para a análise do Colossimus. Vamos lá, vamos para a partida da jogada. A jogada da partida, na verdade, o inverso. Poeta. Grande poeta. Partida da jogada, a jogada da partida está aqui na tela. Olha só, dessa vez são duas jogadas muito parecidas. Na primeira delas, o Neyme não consegue fazer o que ele tem que fazer e na segunda ele consegue fazer, eu dei um pouquinho de spoiler. Olha, vamos começando com o seguinte, Five Fox chegou primeiro. Eu falei muito disso e do quão importante era que a Five Fox chegasse primeiro no objetivo, porque eles conseguiam dominar a área e por terem Kalista, por terem Azir, conseguiriam fazer o objetivo e derrubar o objetivo mais rápido, caso conseguissem fazer isso. Pode soltar aí, a gente vai ver justamente isso. Five Fox chegou primeiro, vai batendo, PKR sempre dando dano aqui por trás na segurança. E aí tem o teleporte da Riven por aqui. Vai chegar com a Yomu já ligada e aí já pausa, porque eu quero que a gente acompanhe ela. Olha só, flash com o stun e ela errou. Ela não acertou nem mesmo o PKR que estava na frente dela. O que isso acarreta? Está todo mundo de boa e ela entrou sozinha aqui no PKR, que o PKR ainda assim pode sair sem nenhum problema, porque ele ainda não usou o decreto do Imperador. Pode soltar que a gente vai ver isso acontecendo. O N1 está aqui, cheio de stack da Kalista em cima dele. Beleza, o Nen ainda consegue derrubar ali. Ele está com o Guardian Angel, está com o Anjo Guardião, então ele não é abatido, apesar de ter sido estourado pelos inimigos. O raciocínio rápido do Duclo permanece, faz com que o meu Kyo saia vivo. E aí a gente vai ver a segunda metade dessa jogada, que como eu falei foram duas, que é o momento inverso, que é o momento em que o Nen vai fazer a entrada e aí a gente vai ver a diferença, como o Gruntar já tinha apostado, já tinha apontado na verdade. Pode soltar que a gente vai ver exatamente o que aconteceu. A mesma coisa, o Firefox está fazendo, o PKR se posicionando por ali, o Duclo fazendo um ladinho por aqui. Teve entrada, o Ultimate, e aí mais uma vez chega com o Teleport do mesmo lado, só que o Nen pula, estoura três pessoas e aí entra toda a ilha. O Demis faz um flash para jogar o pessoal de volta para dentro do pitch de forma sensacional. E aí só escapou Vavel e só escapou Road. E aí, meu amigo, tem dois carries contra três. Está certo que o suporte morreu para isso, mas é dois contra três, a base já exposta pelo trabalho que o Nen já tinha feito. A Five Fox acabou perdendo para a IDM por causa disso. E uma coisa que eu achei muito legal foi o Nen fazendo o mesmo trabalho do Duclo. Eles tomaram do mesmo suquinho. Mesmo veneno o tempo inteiro. É o veneninho de top laner para os dois lados. E foram jogos incríveis, né? Muito próximos. Eu achei muito legal o nível da Five Fox, que na primeira semana de verdade não tinha apresentado nenhum de jogo bom. Hoje mostraram para o que vieram. Mostraram que vai dar trabalho. Vão dar trabalho e que podem brigar por esse top 4 aí. Eles podem brigar para chegar para o presencial aqui na Promo Arena. Exatamente. E vamos direto para o MVP da partida, porque o Polozmo vai falar para a gente quem foi esse MVP. MVP foi Carioca. De novo, pelo começo de jogo que ele teve com o SC Joane, foi crucial a importância que ele deu para o Nen, o espaço que ele deu para o Nen, a proteção que ele deu, como que ele habilitou o Nen. E isso pagou os dividendos mais na frente do jogo, como a gente viu, o Nen conseguindo abrir a base inimiga, abrindo território. E aquilo foi o que ganhou o jogo. Foi uma coisa que eu ouvi vocês falando, que sem o Nen, sem o Carioca, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Ficou de guarda-costas o tempo inteiro. Foi o tempo inteiro o Carioca de mãozinha dada com o Nen, falando, você quer carregar? Eu te carrego para você me carregar. Foi isso. Esse que foi o acordo dos dois. E agora vamos direto para o MVP da galera, porque você que está em casa, está participando no Facebook, está votando e a gente quer saber. Neyme, isso foi justo. Neyme e Carioca junto, que fizeram um grande trabalho, a duplinha. Juntos, forevers. E vamos para tudo. Porque agora tem jogo novo. Agora tem Flamengo e Bode. E vamos já espamar essa hashtag, hashtag GoFla ou hashtag GoBode. Para você que está na Twitch, participando junto com a gente. Mas antes, vamos para a hashtag ArenaLol. A ArenaLol, que eu sei que está todo mundo ansioso. E eu pequei. Eu pequei. E vai aparecer o meu pecado aqui na tela, nesse exato momento. Porque, infelizmente, eu fui para o intervalo e não tinha visto o meu amigo, a minha amiga Isa, que botou eu vendo a galera, alguém, zoar e DM. Eu acho que provavelmente eu não quis aparecer com essa carinha que eu estava ali. Nada contra, nada contra. Obrigada pela sua participação, Isa. E vamos para o próximo Twitter da tela. Vamos direto ver quem está participando. O Nick, quando você pergunta para a galera quem está curtindo o circuitão, o melhor circuito de todos os tempos. Olha que foto. O Colossus mandando a torcida, galera. Vamos lá. Olá. Ei, arrasou. Vamos para o próximo Twitter, quem tem mais. Vamos ver. Eric, famosa reunião para assistir aquela partida hashtag ArenaLol. Isso aí. Quero ver todo mundo mandando fotinha junto, todo mundo comendo, assistindo o circuitão juntinho. Vamos ver o próximo Twitter. Pãozinho Maravilha. O Nick legal. Vamos lá. Esperando só o meu mingão ganhar mais uma. S2. Assistindo com o joelho ali. Eu sinto igual a você, minha amiga. Desculpa. Minha amiga. Minha amiga. Eu não sei se é minha amiga ou minha amiga. Mulher Maravilha. Mas eu sinto igualzinho a você. Não tenho modos. E vamos lá. Vamos para o próximo Twitter. Vamos ver quem está participando. Alguém me emprega, por favor. De novo, meu amigo. Você está precisando de um emprego mesmo, né? Hoje, quero ver a T-Show passar o carreto no Flá. Esse aí, siga bem carreto. Eu gosto assim, galera. Siga bem carreto. Mandou bem o Twitter. E vamos lá. Hashtag ArenaLol para você que também quer participar da transmissão junto com a gente. Manda o seu Twitter que você pode aparecer aqui na tela ou no meio da partida. E aí, meninos, primeiro jogo, Flá contra Bode. Já temos especulações sobre o game? Sabemos que vai ser um jogão, Camila. Urubus contra os Bodes. Vamos ver aí como é que vai ficar essa partida. Ambos os times vêm como vitória da primeira semana, não é isso? Sim. Olha, o pessoal social media da T-Show estava falando que Bode quer Bode e não tem Urubu. Justo. Vamos ver o que vai acontecer dentro do jogo. A gente vinha falando que ambos vieram de vitória. Vamos dar uma olhada no que aconteceu na primeira semana aí, rapaz. Vídeozinho da primeira semana da T-Show. A T-Show que jogou contra a Ironhawks na primeira semana. O primeiro jogo da T-Show foi bem tranquilo. Aí é o Cels dando show, meu amigo. Só no passinho bonito de Brando, o time da Ironhawks. É uma ameaça nesse time da T-Show. O Celsinho jogando com esse tanque é complicado. Você falou de ameaça, a gente pode falar do Crastiel também. Do teu favorito. Por que não? O Cruel. Crastiel fez uma partidaça. As movimentações dele extremamente precisas no primeiro jogo. A T-Show conseguiu fazer boas partidas. Gostei muito do jogo do Cels. Gostei de como o Zoão atuou também. O Duds muito agressivo. Sabendo o momento de entrar e sair. Às vezes se estendendo um pouquinho demais. Mas essa é a característica do Duds. Funcionou. Jogou muito bem. Esse é o grande momento do Duds. E é uma hora que o time da Ironhawks está com vantagem. Está com o barão. Vai tentar alguma coisa. E a T-Show vem e passa o rodo. Derruba a Ironhawks inteirinha. Eles conseguem um ace nesse momento. Finalizando a partida praticamente. Esse aqui é o grande highlight do Duds. Mais uma aproximação boa do Crastiel. Mas o Duds não tem medo. Ele pula para o meio do other carry. E ele estava com a vida detonada. Ele estava com a vida detonada. Não soube exatamente o quanto era possível dele fazer. E a T-Show levou. Se eu não me engano foi daí para a vitória. Mas Colossus. É isso mesmo. Mas esse foi o primeiro jogo. No segundo jogo. O time da T-Show. A gente não entrou no segundo jogo ainda não. Esse é o último push aí. É o último push do time da T-Show que vocês estão vendo contra a Ironhawks. O Newell jogando o Dinar. Consegue pegar a galera. Chamar o Kennedy mesmo. Já que não tem um carry, pega o tanque mesmo. Está ali o Duds dando dano na galera. Calecando para cima do time da Ironhawks. Conseguindo fazer um outro ace. E a galera da T-Show ganha o primeiro a partida tranquila. Foi o primeiro jogo, Colossus. O segundo jogo foi bem diferente para o time da T-Show. Porque eles dominaram sim. Mas para fechar a partida. Eles botaram 15k de vantagem muito cedo no jogo. E sentaram em cima da sacolinha de ouro. E descansaram. Parece que foi isso. Os bodes tiraram o cochilo. O T-Show resolveu ficar de boa. Foi muito complicado para o time da T-Show. Eles em nenhum momento tiveram perto de perder. Mas eles não conseguiam fechar a partida de jeito nenhum. A gente cortou aí os momentos. Porque senão era uma vastidão de jogadas. De teamfights. E o time da T-Show que vai, não vai, vai, não vai. Faz barão, não faz nada com o barão. Depois de novo, depois de novo, depois de novo. Acabou de passar ali top 10 anime deaths. Foi o João morrendo para o Krug na hora que estava soltando o aral. Essa foi escolhida especialmente. Coitado dele. De qualquer maneira, a T-Show falhou nesse jogo em efetuar o que ela precisava para ganhar o jogo. Ou seja, está com tanto ouro. Se une, briga, ganha. Esse foi um dos momentos em que eles se uniram. Isso é um dos últimos momentos. Isso demorou uns 20, 30 minutos para o T-Show falar assim. Rapaz, é mesmo a gente estar com um monte de gold na frente dos caras. Mas pior, Colasso. Depois disso aí, eles derrubaram o inibidor. E não fecharam o jogo. E não se uniram de novo. Eu tenho quase certeza que vai... Ah, não. Beleza. Eu tenho quase certeza que você vai passar um momento ali. Que está o Duds e o Cells. Enfrentando o time inteiro da Ironhawks. Achando que vão fazer alguma coisa. Foi antes desse momento. Foi antes desse momento. Porque aquele ali foi justamente quando eles falaram. Ah, tá. Vamos nos unir e vamos ganhar e derrubar o bot. Eles morreram no push anterior a isso que você está falando. De qualquer maneira, esse foi o grande ponto. O grande falha da T-Show no split passado. Desculpa. Semana passada? Semana passada. Foi justamente eles terem vantagem. E não trabalharem em cima da vantagem que eles tinham. Vamos ver a line-up da T-Show bem rapidão. E a gente vai concluir esse raciocínio já, já. Quando a gente vai falando do Flamengo. A T-Show tem lá no top 1 e 1. O Zuon na jungle. Crashiel no mid. Cells no suporte. Enquanto o Duds the boy é o AD carry do time. Está aí apresentada, então, a T-Show para o jogo de hoje. A T-Show... Está bem. Gosto de como eles jogaram a primeira partida. O time tem, como eu posso falar, já funciona há muito tempo junto. Então, eles têm a sinergia, sabem a forma de jogar. O Cells está jogando demais. Mas eles têm que tomar cuidado com essa brincadeira de demorar para fechar jogo. Tem que tomar cuidado por quê? Bota aí o vídeo do Flamengo. O Flamengo sabe punir, Colosso. Porque contra a IDM, na semana passada, o Flamengo, nesse primeiro jogo, faz um dragão infernal muito rápido. Esses dragões ajudaram muito o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Eles tinham três dragões infernais. Mas, olha só. A IDM pressionou o Flamengo no início do jogo. Sim. Camparam o BRTT. Uma das vezes que o BRTT morre aí, a gente está mostrando. Mas o Flamengo sabe punir. O Flamengo sabe jogar com paciência. O Flamengo sabe aproveitar o erro do adversário. Sim. E se a T-Show ficar bobeando do jeito que eles bobearam para a Ironhawks contra esse time experiente do Flamengo, complica e muito a situação para eles. Vai acontecer o que aconteceu no jogo contra a IDM. Um erro e acaba o jogo em favor do Flamengo. Foi essa a grande história, a grande narrativa do jogo do Flamengo da primeira semana. Primeiro jogo, teve um mole, uma falha mecânica do suporte da IDM, que foi um dash flash que saiu errado. Eles perderam a oportunidade. No segundo jogo, foi meio que a mesma coisa. A IDM tentando uma jogada aí que não dá certo e eles perdem a vantagem que eles tinham. Sim. Eles perdem o ímpeto. A IDM tentando, saindo na frente, conseguindo as oportunidades, jogando com vantagem de ouro. E ainda assim, quando apertou a coisa para o Flamengo. Aí o detalhe, roubo do Barão. Roubo do Barão do Túlio, que permitiu ao Flamengo a virada nesse jogo. A IDM estava na frente, tinha condição de vitória, mas esse roubo de Barão garantiu para o Flamengo o 2x0 e também os três pontos na tabela. Sim. E era o que eu estava falando. Quando contou, quando precisou, o Flamengo teve a tranquilidade para não errar. Eles estavam esperando o erro do oponente. Os oponentes pisaram um pouquinho fora da linha. E o Flamengo pune como time grande. Então, depois daquele mole do Barão por parte da IDM, o Flamengo conseguiu ganhar as brigas na sequência. Aí está o momento em que o Sarkis dá aquele mole. O BRTT não perdoa. E aí, o Flamengo, depois disso, vai daí para a vitória. Mas, ó, na verdade, eu vou continuar o meu raciocínio depois que você fala da line-up. Tá bom. Line-up então, Matela, já que você pediu, a gente vai. Lá no top a gente tem o Dissu, tem o Sertúlio na Jungle, Evrote no mid, o ADK é o BRTT. E o suporte está na mão do Eza. Esse é o time do Flamengo. Na primeira semana, o destaque de longe, de longe, de longe dessa line-up é o Evrote. Assim, está certo que foi uma semana que foram dois jogos, mas até agora eu não tinha visto ninguém fazer um coeficiente de dano por ouro tão alto quanto o Evrote. Ele fez quase dois de dano para cada ouro que ele ganhou na partida. Ele fez muito dano ou ele pegou pouco ouro, você lembra? Foi muito dano mesmo. Muito dano? Foi muito dano mesmo. Ele chegou a 800 e pouquinho de dano por segundo. Então, assim, foi indecente o que o Evrote fez na primeira partida. Esse é o ponto positivo do Flamengo. O ponto negativo é que o Sertúlio sumiu. Ele apareceu para roubar. Apesar dos roubos. Apareceu para roubar e foi crucial na vitória. A gente até deu o MVP dele para isso. Mas ao longo de todo o jogo, ele não apareceu na partida. Muito bem, vocês já estão vendo o Pix e Bans na tela. Vamos acompanhar como é que fica. T-Show começa do lado azul. Os bans já foram todos praticamente. Os GP, Zayas, Zoy estão aí banidos pelo time da T-Show, Colossus. E o Flamengo tira Thalia, a famosa Camille e o Galio também por parte deles. T-Show não hesita. Pega ali o NAR, pique para a mão do Niu. Niu não jogou de NAR na semana passada. Ele jogou de Rumble e fez uma de NAR, sim, eu acho. Foi NAR o primeiro jogo? NAR o primeiro jogo. Então foi o jogo que o T-Show jogou bem? Foi. Foi NAR o primeiro jogo do Niu. E ele confirma, então, de novo isso. First pick da T-Show. Eu ia falar desse pick aí, que na semana passada foi importante para os dois times. Eu ia falar que esse pick ia ser contestado, que provavelmente apareceria. E parece que o Sartulio está bem confortável com ele. BRTT já tem ali o seu atirador em mãos. Ezreal é muito seguro. E ele foi, enquanto ele estava de Zayas na semana passada... Ele foi caçado. Ele foi caçado. BRTT foi caçado. A galera acampou. Não foi nem acampamento, foi um condomínio. Fizeram um condomínio lá na bot lane para caçar o BRTT. E hoje ele vai de Ezreal para ficar de boa. Um pouquinho mais de boa. A gente viu o Ezreal com o Garotumbi na semana passada. Eu ia falar exatamente isso. No ponto. Isso aí. Segue os picks e bans. A gente tem aí um Varus sendo contestado pelo time da T-Show. Na real, já fechou. Então, Varus vai para a mão do Dutz. Vamos ver quem é que o Crashel pega ali. Vai ser Brown, bot lane. É mesmo a bot lane do segundo jogo da T-Show. Brown com Varus. Foi o que eles usaram no segundo jogo. Funcionou. Foi redondinho. Claro que eles tinham a movimentação de mapa da Thalia. E agora eles não vão ter porque o Mitch, que é o coach, o técnico do Flamengo, já retirou esse pick. Sim. Thalia é banida. Fechou. Está fechado. Já vai para a ban. Caramba, fechou. Sion vai sair para o top. Provavelmente esse Sion vai para o top. O Jissu joga com ele. O Jissu, o Jissu joga com esse pick. É uma força na mão dele. É o primeiro que a gente vai ver aqui no circuitão. Porque Sion lida bem com o NAR. Beleza. Então, fica complicado para o NAR. Um matchup que, eventualmente, vai escalar para o ponto que o Sion vai deixar o NAR bater nele. E vai falar assim, beleza, tranquilão. Dá pancada na lane. Destrói os minions e fica de boa. Tarek banido pelo time da T-Show. O Zach tinha sido do lado de cá. Último ban para esse jogo do time do Flamengo. Vem agora. Vamos ver o que eles vão focar. Será que vai continuar focando na Django? Ele já tem os carnes. Tiraram o Zach. É uma boa. A gente pode tirar Camille? Camille já foi. Camille foi tirada na primeira rotação. Muito bem. Sejuani. Sejuani. Bomba. Bomba. Tem o Jarvan que passou em branco. Não acredito que a gente vá ver. Tem também o Gragas que pode ser utilizado. O Gragas é bom contra Skarner. Ou pode aparecer o próprio Olaf. Que foi uma resposta que a ilha, que a IDM, deu para o Skarner. Como é o Zuão, não vamos descartar, sei lá, Kha'Zix. Sim. Porque o Zuão é muito bom com Kha'Zix. É uma opção. Talvez não esteja tão bem assim no meta. Mas seria uma opção ali para o Zuão utilizar. O Imperador volta para o Flamengo mais uma vez. Está aí. Deu certo na primeira semana. O Evroti vai trazendo de novo o Imperador. Vamos ver se nessa semana o Imperador dá tão certo quanto na semana passada a Zir no time do Flamengo. Do lado de lá, Tishow já fechou nesse cork. Beleza. O cork lá para a midlane, para a mão do Krastiel. Permanece com a característica dele. Ou seja, vai ter a movimentação pelo mapa. Com o pacote, essa presença. Olha o Jarvan. Jarvan. Achava que não ia aparecer Jarvan, mas beleza. Está forte, cara. O Jarvan está bom. O Jarvan vale a pena. Eu concordo. Tem Jarvan. É bem interessante a quantidade de lockdown que pode dar o Tishow no Flamengo. Jarvan, Brown, Varos ou o próprio Niúmo Lunar. Tem ferramentas interessantes a Tishow. E um potencial de agressividade cedo no jogo. O Eza, para tirar aquela onda, falou assim, quer dizer que o céu joga de TK? Então, vamos pegar esse TK aqui também para a gente ver como é que fica o confronto. TK na mão do Eza, meu amigo. O TK meio que acaba com a passiva do Brown. Se o Brown acertar a passiva no Ezreal e o Ezreal não conseguir por algum motivo sair da passiva do Brown. Já foi a translocação arcana, sei lá. É, vamos lá. O TK vale aí. Papou de boa. Aí botam a marca no TK. Tudo bem, o TK aperta o E dele. Depois de tomar dano, ele ganha a vida toda de novo e fica de boa. Muito bem, gostei. Gostei, gostei dessa bot lane também aí para o time do Flamengo. Duas seleções feitas, Colossos. Os times estão aí, cara. O que você achou dessas composições? Como é que esses times vêm? O que eles vão propor para essa partida? O Flamengo vem de novo com uma composição que, ao meu ver, demora um pouquinho para entrar no jogo, por causa do Ezreal, por causa do Azir, por causa do Skarner. Mas tem uma teamfight forte, por causa do Sion, por causa do Azir e por causa do potencial que tem também a movimentação do Tankente. Eles têm um certo Q de pick-off. São meio que duas ferramentas de movimentação rápida pelo mapa que eles têm. Tem o Sion para chegar com o Ultimate, tem o TK para chegar com a viagem abissal. Então, você pode ter certeza que a gente pode, do nada, ver cinco pessoas do Flamengo e uma lane. Sai um ultra lá de cima para o mid, lá de baixo, destra o Tankente, sobe o Tankente junto com o BRTT. Cinco pessoas do Flamengo no mid. Apareceram. Pode acontecer isso. Então, a T-Show tem que tomar muito cuidado com essa movimentação, com esse potencial de movimentação de mapa que tem a equipe do Flamengo. Vamos ficar ligados como é que o Flamengo vai se comportar, se eles vão propor essa dança, essa movimentação toda pelo mapa e ver como é que eles vão trazer isso para o jogo. Para a T-Show, Colossus, o que você vê aí de jogo para eles? O que eles podem trazer para tentar a vitória para cima do Flamengo? O jogo deles está bem parecido com o que eles propunham para a segunda partida da semana passada. Ou seja, eles querem acelerar um pouquinho o Niu e dar vantagem para o Duds. Na verdade, é mais para o Duds e para o Crashel, ao meu ver. Eles devem jogar do meio para baixo do mapa. Eu vejo isso como sendo a melhor opção aí para eles. De qualquer maneira, uma composição com o Heavy Clear decente para bom, por causa do... Decente para bom não é bom, para ótimo. Por causa do Cork e por causa do Varus. E também tem mais o Jarvan, que tem aquele Q de iniciação, o começo de jogo dele com um dano interessante. Basicamente, a composição do Duds Show é o seguinte. Começo do jogo, quem brilha, quem dá dano é o Jarvan. Depois entra o Varus, depois entra o Cork. Essa aqui é mais ou menos a tonalidade ou como vai funcionar o jogo Duds Show. Tá aí, meus amigos. A gente está praticamente pronto aqui para a partida. Já já vamos ter Summer of Drift na tela para vocês acompanharem. Os times vão aparecer em breve no mapa para que vocês possam curtir esse confronto. Primeiro confronto entre Flamengo e Tichou. Lembrando, os dois times têm três pontos na tabela. Quem ganhar aqui passa a seis. Aquino já está lá em cima com seis. Então, Flamengo e Tichou buscam a vitória para encostar na Aquino e não deixar que eles avancem na tabela do campeonato. Os dois times estão em Summer of Drift, Gruntar. A gente vai para o segundo confronto do dia e o Zoan já foi jogado para o outro aqui. Está rolando uma brincadeira ali. O Zoan apanha um pouquinho. Vamos ver se ele vai voltar à base por conta desse dano que ele tomou agora. Aparentemente, tudo certo. Opa! Um probleminha ali com o BRTT. Aparentemente. vai rolar aquele pause para acertar a situação que o BRTT está enfrentando ali. Tem alguma coisa com o BRTT e ele caiu do jogo. Deve estar tendo alguma dificuldade de conexão. Foi isso que aconteceu na semana passada. Por isso que a gente até demorou um pouquinho para entrar na partida. Na semana passada teve um probleminha com os jogadores. Os jogadores do Flamengo tiveram alguma dificuldade de rota para a conexão com essa parte do servidor. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que esperar os jogadores resolverem pelo lado da Game House dele, Game Office, no caso, que é o Flamengo. Tenho certeza que não vai demorar muito para a gente continuar com essa partida. Muito bem. O jogo tem essa cara inicial. A gente pode apresentar rapidamente. A galera não vai estar vendo, mas já fica a apresentação dos times. A gente mostrou a line-up, mas se você está chegando agora, a gente passa rapidamente pelos times. Eu vou começar apresentando a T-Show. Você apresenta o Flamengo, a T-Show, que está do lado azul do mapa, do lado esquerdo. Eles têm o Niu lá no top, Zouão na jungle, Crachiel é o mid laner, e lá no bot, o Duds the Boy é o AD Carry, e o Self é o suporte. Esse é o time da T-Show que está jogando aqui, que está enfrentando a galera do Flamengo. A galera do Flamengo, que é composta pelo Jisoo, lá na top lane, Sir Tulio na jungle, tem o Evroth no mid, BRTT no bot como AD Carry, e também tem o Eza. Esse é o suporte da equipe do Flamengo, e esse é todo o plantel dos cinco jogadores do time do Flamengo. E agora a gente está direto de volta, The Summoner's Rift. BRTT junto com o Eza, o Sir Tulio também, já vão conquistando ali aqueles pontos interessantes, e importantes para o Scar, para que ele consiga acelerar o começo de jogo dele, ter a regeneração de mana, ter a velocidade de ataque, que ele tanto precisa para conseguir jogar de boa. Movimentação dos times, já temos um primeiro tweet aí na tela, o Gabriel, o grande Gabriel. T-Show e Flamengo, um dos confrontos mais esperados dessa etapa, as duas equipes venceram na estreia, mas não convenceram. Eu, de certa forma, concordo aí com o Gabriel, cara. Concordo com o Gabriel. Os dois times apresentaram aí certos problemas, né, Colossus. Vamos ver como eles lidaram com isso durante a semana, e como é que eles vão apresentar o jogo agora. O próprio BRTT postou nas mídias sociais dele que achou que o jogo dele foi insatisfatório. Ele não gostou da sua própria performance no jogo. Muito bem. Tamo lá, tamo vendo o Zoão caminhar. Pelo mapa, tá fazendo o seu azul agora. O jogo começa tranquilo, numa boa. Torcida do Flamengo esmagadora, 87%. Conta 13% só da T-Show. Relativamente esperado. Vai, Colossus. Não tem muito como competir com a torcida do Flamengo. Eles vão dominar aí essa votação no Twitter, tenho certeza absoluta. Urubuzada nervosa, vindo com o seu bando. Coletivo de urubus é bando, não é? Sei lá, cara. Quase certeza que é. Sei lá, sei lá. Não sei se é revoada ou se é bando. É, pensei em revoada também, mas... Você sabia que águia é bando? É mesmo? Então tá aí. Tristeza, né, cara? Colossus também é cultura. Bom, a gente viu a aproximação do Zoan, ele tá fazendo aqueles golems ali. Tem que ver pra onde que ele vai, se ele vai tentar chegar em cima disso lá no top. Colossus é meio arriscado, tá muito cedo no jogo. Mas o Niu tá botando pressão. O problema é que o Niu acabou de perder o Mega Nar. Acho que não vai rolar, não. Ele já tá passeando pelo mapa. Tem ping, na verdade, da movimentação do Zoan pro mid. Túlio fez isso aí. É mesmo a sujeira. Mesma sujeira. Ele aproveita o Skarner, a capacidade que o campeão tem, e vai fazendo um dragão prioritário. Dragão da montanha, o primeiro dragão aparecendo aqui no jogo. Chegada no mid, pra cima do Ebrot! Ficou por isso mesmo. O Zoan queima o flat. O Ebrot usa toda a mobilidade do Azir e vai saindo numa boa. Nem precisou gastar o flash dele. Olha só, como é perigosa. Como é perigosa essa jogada do Flamengo. E a T-Show não conseguiu prever isso. É, foi bobeira da T-Show. O Flamengo fez... Agora sim, o Zoan vem chegando por ali. E o Celso também. Muito bem. Boa. Pronto. Retira tudo o que a gente falou. É isso mesmo. Você não pode deixar o time fazer uma jogada dessa na semana anterior. E você não dá nem uma olhadinha, né? É tipo, o TK acabou de sumir do bote. Isso. Tá com o Skarner. Onde será que ele foi? Ele subiu no bote. Pois é. Bom, bom, bom. O T-Show reconheceu aí o perigo. Não deixou esse dragão na mão do time do Flamengo. E a importante movimentação da T-Show começa contestando bem essa jogada do Flamengo. Porque é um dragão da montanha. E isso poderia acelerar de mais de uma forma diferente o jogo do Flamengo. Derrubando torre aonde quer que seja. Acelerando a derrubada de outros objetivos neutros. Como o próprio Arauto. Como o próximo dragão que vai aparecer depois desse. Importante esse contesto ali. Essa contestação que foi feita por parte do pessoal da T-Show. O Tullio tá se movimentando pra parte superior aí do mapa. Será que eles vão querer um gank pra cima do Niu, rapaz? Vai só deixar a sentinela, né? É porque assim, quando você passa com o Skarner num ponto que não é, não tá dominado pelo próprio Skarner. Você dá uma informação pro outro time que o Skarner tá passando por ali. Porque o ponto tá ali azulzinho e de repente ele vira vermelho. Se você tem a visão de todo o resto do mapa é eliminação, certo? Muito bem. Então o time do Flamengo não consegue essa aproximação. Nem tentou na verdade. O Duds vai empurrando um pouquinho aqui. O BRTT defende debaixo da torre sem maiores problemas. Pode falar, Colossio. É informação pra você. Você tá falando do carreto que você queria passar. Esse Saiyan vira quase que um carreto quando ele luta. Justo, é mesmo. Vamos ver se vai funcionar, hein? Vamos ver se vai funcionar. Parece que sim. O Niu apanhando muito, meu amigo. Ele vai ter que sair no perrengue. Consegue botar o Niu pra correr. Ele sabe da ameaça e vai voltar à base, Colossio. Tá certo. Tem que voltar e o Jisoo vai dominando lá o top. Ele tem teleporte. Ele pode voltar com o teleporte. Ele vai voltar. Você não vai perder onda de minions. Ele vai voltar com o teleporte. Primeiro back do top laner. Geralmente é isso. Ele vai voltar com o teleporte. Você vai perder alguns minions. Mas nada de extremamente preocupante. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele já chegou tomando na cabeça, Colossio. Pô, você chama... Já chegou apanhando. Nem parece que voltou base. Chama o Ibama aí porque estão batendo violência contra animais lá no top. Nem parece que voltou base aí. Ficou difícil. Belo trabalho do Jisoo. Sim. É previsível onde você vai chegar com o teleporte. Então você carrega o Saiyan. A marreta desce do máximo da potência possível. E no começo do jogo é muito dano que o Q do Saiyan dá. E a marreta você sabe como é, né? Só não é melhor do que o machado, meu amigo. Por enquanto o Evrote vai colocando o Crashel pra debaixo da torre. Mas no farm o Crashel tá na frente, Colossus. Falando de farm, o jogo segue bem equilibrado. Tirando essa vantagemzinha que o Crashel tem aí em relação ao Evrote. O Evrote vai tentar fazer o Crashel perder alguma coisa de minion ali que vai chegar na torre. Mas aparentemente não vai perder muito não. Olha o dano que o Dutts tá dando pra cima do Eza. O Eza tem que tomar certo cuidado. Tomou bastante dano agora. Ele vai regenerar um pouquinho lá com a passiva do TK. E vai ficar relativamente de boa. O Zoon tá chegando, mas o Dutts não tem mana. Não tem sentinela. O Zoon deu a impressão que ele ia. Será que ele vem por cima? Não, o Brown voltou pra base. O Cellzinho voltou pra base. Olha, olha! Ele veio com o teleporte. Teleporte, teleporte. É do Cells, é do Cells. Calma. Porque ele trocou e ele tava... Ele tinha acabado de usar. Tudo bem. Sim, sim. Ele acabou de voltar pra base. É interessante porque ele veio com o livro. E vai manter essa pressão de lane. Porque ele volta, troca e chega na lane de boa. Olha lá. Com full vida. E agora ele pode se movimentar pra auxiliar o Zoon. Mas não parece que é o que ele vai querer fazer. Eles tão indo sim, na verdade. Eles tão indo sim. O Sirtúlio chegou por ali. Tenta botar pressão. Mas chega a galera da T-Show. Vai rolando o teleporte por aqui. É o Dissu que vai chegar com tudo. Por enquanto, só o azul foi feito. O Zoon tá com a vida muito baixa. Já foi abatido. O time do Flamengo persegue. O bom flash pra perseguir o Cellzinho. Que já apanhou demais. Também vai cair o BRTT que deve ficar com essa aqui. O nada. Ficou com o Evrote, meu amigo. São duas eliminações pro Flamengo. Que consegue ainda começar esse dragão. Dragão importantíssimo. Dantos fica ali pra atrapalhar a Colossus. Mas esse dragão vai pro Flamengo. O intuito da T-Show foi bom. Mas execução não. Porque, beleza. Você vai contestar o azul? Vai contestar o azul. O top laner dos caras tá com o teleporte. O seu top laner não tá com o teleporte. Você vai sofrer. O próprio Crashel não tava com prioridade de push lá no mid. Então o Evrote chega antes. Tá certo que ele apanhou um pouquinho no meio do caminho. Mas os caras estavam no nível 6. E o Zoon não. Então são pequenos erros que foram se somando. E a T-Show por isso perdeu a fight. Perdeu também o dragão da montanha. Parece um dragãozinho das nuvens. Mas o Flamengo vai construindo a vantagem. De novo em cima dos erros do oponente. Pior Colossus. Lá no top o Neal não conseguiu punir a saída do T-Show. Não. Não bateu na torre praticamente. Olha só. Olha o replay. A gente vai ver justamente o replay acontecendo. Olha pra quão longe o Zoon vai. Acaba sendo curado ali pelo Brown. Um decreto. Sim. Ainda tem um decreto depois. O Zoon foi abatido. O Céus vai usar o Flash. Mas aí tem o ult do Sion. Mais amarretado. O golpe demolidor tem esse nome. Não é à toa. Fica o abate. Para as mãos do Evrote. Que é um dos destaques do time. Então. Muito bem colocado esse abate aí. Por parte do Flamengo. Muito bem entregue. O abate para o Evrote. É meu amigo. O time do Flamengo começa bem rapaz. Tem a mensagem aí do Carvalho. Já pedindo para o Mengão partir para cima. Da galera da T-Show. Por enquanto. Está dando certo. A vantagem de ouro aí. Ainda é irrelevante. Um K de ouro na frente. O time do Flamengo. Fez essa movimentação muito bem. A T-Show. De longe está fora da partida. A gente vê o Zoon. Tentando chegar aqui pelo meio do mapa. Vai ser difícil encontrar o Evrote por aí. O Zoon. Muito complicado. Você fazer esse ganho que tem muita mobilidade. O Evrote. Tudo bem. Não tem flecha. E não tem curar. Mas. Na última vez. Não conseguiu achar. Mesmo com todos os feitiços. Ele não precisou gastar nenhum para sair. E ele fica naquela marotagem. Ele está sendo resguardado pelo seu próprio time. O que acontece. Se o Jarvan. Vem tentar uma gracinha por aqui. Lá de cima. Chegava o disco ultimate do Zoon. E aí a briga virava. Olha como é que o Jisoo vai forçando o Niu. Niu não consegue espaço para jogar com o NAR. Quanto a pressão que o NAR geralmente bota. Olha o Carreto. Olha o Túlio. Foi para cima. Consegue acertar o Carreto do Jisoo. O Niu está apanhando demais. Sai com o Flash. Jisoo ainda está tancando a torre. Ele vai saindo. O Niu usa toda a mobilidade e consegue escapar. É o Porc. Tem o teleporte por aqui. É o Crash El, meu amigo. É o Crash El. Ele vem chegando. O João está cercando. Estouro, o Pinho, estouro. O Jisoo ainda está por ali. Finalmente ele é abatido. Tem que correr agora. Ele vai saindo. Morreu o Crash El. O NAR ainda está por ali. O Zoon também. Vai saindo tudo na alma. Vem chegando o Evrote. Mas ele vai sair. Achei que o Evrote ia vir com tudo. Mas resolveu não arriscar. Acabou que ficou uma kill para cada lado, Colossus. Boa resposta do Crash El. Uma ótima posição. Um ótimo posicionamento do Zoon para chegar e auxiliar o próprio time. Beleza. Quem pagou a conta no fim das contas foi o Crash El. O Niu saiu vivo. Niu saiu vivo. E o Crash El pagou. A gente já está vendo um pouquinho do que pode proporcionar esse Sion lá no top. E o trabalho que ele dá para o NAR. Vai ficar parrudo, hein? Estou achando que o coreano vai ficar parrudo, meu amigo. Já está em um ponto interessante da partida. Segue o jogo. Crash El volta aqui para o meio. Ele ainda está na frente do farm. Está dando um outfarm bonito aí o Crash El. Está indo bem nesse sentido, Colossus. 120 a 108 em cima do Evrote mesmo. Morrendo. Olha o replay. Está aí o replay. O Niu saiu com o flash. Eu quero ver se ele vai procar a velocidade de movimento. Não chegou a procar. Ele ganhou por causa do slow mesmo. Da lentidão. Aí o Jisoo tomou muito dano. Ele vai. O Crash El usa só para estourar o pinstoro. E aí ele sai com o flash. Aí o Jisoo morreu. Veio a passiva do Sion. No começo do jogo, essa passiva é enjoadíssima. Está dando demais. Quase que... Olha, se o Evrote tivesse movimentado um pouquinho de nada antes, ele pegava para limpar duas kills ali de molezinha. Na boinha, na boinha. Está aí, ó. De novo a gente vai ver o Cels voltando para a lane com o teleporte. O Duds acabou de voltar à base. O Flamengo tenta botar um pouquinho de pressão. Colocar a wave de minions colada na torre. O Cels segura o que pode para que seu AD carry volte. E ele não perca muito os minions, né, Colossus? Ele vem chegando por aqui. É, teve o ultimate do Jisoo ali. Pois é. Passou por um lado, foi para o outro. Ele tentava o embate com o Nara ali, porque a movimentação do mid estava vindo. Tinha uma aproximação do Sartulio junto com o Evrote para aquela parte ali. Tudo bem. Abriu a oportunidade para o Zoon fazer o que ele queria ter feito há uns 5 minutos atrás, que era roubar esse azul. Agora sim ele conseguiu pegar esse azul, rapaz. A T-Show consegue pegar esse azul. Virou questão de honra, T-Show. Ah, não. Esse azul aí a gente vai levar. E aí eles conseguem fazer isso. Tem um ping para cima do Túlio perguntando onde é que ele está. Movimentação do time da T-Show ainda é interessante, mesmo estando um pouquinho atrás. Aquela vantagem que eu tinha falado no início. 1K para o Flamengo se mantém. Não é uma vantagem que dá a vitória do jogo para o Flamengo. Longe disso. A T-Show está dentro da partida. O farm do Crashel está interessante. Crashel é um jogador excepcional. Tem que ficar ligado nele porque ele faz sim diferença, Paulo. Sim, sem dúvida nenhuma. Será que a gente está falando em jogadores excepcionais? Hoje eu estou gostando do que o Túlio está fazendo. Está aparecendo, está rotacionando pelo mapa, está fazendo o jogo acontecer para a equipe do Flamengo. É, meu amigo. O time do Flamengo se movimenta ali para a parte superior do mapa. A gente tem o Dissu pressionando. Vamos ver como é que fica. Porque... É, não. Vai dar em nada. Está voltando ali o Túlio. O Túlio já está voltando. Vai ficar por isso mesmo. O Dissu está descendo por ali. O time do Flamengo se posiciona bem. Está tomando pressão lá no bote. O Eza tomou muito dano. Usa todo o escudo. Vai recuperar um pouquinho de vida agora. Vai sair vivo. Mas vai no limite, hein? Boa pressão do time da T-Show. Será que consegue converter isso em algum dano na torre? Aparentemente não. O Colossus BRTT está segurando de boa a Wave de Minas. A oportunidade agora é para o Zoan vir e se movimentar aqui para a parte inferior. Mas ele está ali na base esperando para ver aonde é que vai. O ping é de movimentação para a rota central. Foram vistos, hein? Os céus foram vistos. Eles sabem que tem uma incursão dentro do território do Flamengo. E o Céuzinho, que está ali numa boa, vai voltar para o bote junto com o seu parceiro, Duds. BRTT também está ali de boa. Ele está com a Cleptomancia. Talento esse que perdeu alguma força, né? Perdeu uma grande parte da força nesse patch. Mas ainda assim continua sendo um bom talento para o Ezreal. Talento não, né? Runa reforjada. Muito bem. A gente está vendo o Eza se movimentar. Ele já recuperou a vida dele. Ele está tudo bem, tudo tranquilo. O BRTT muito seguro por conta da translocação arcana. Tem flash, tem translocação arcana, tem curar. É muito difícil matar o BRTT do jeito que eles estão aí nesse ponto. Mesmo sem a presença do Céuzinho. É, ainda tem o TK para... É. Mesmo sem o Céuzinho por ali... O Ezra. Ele está de boa. O Ezra, perdão. Já marcou presença, né? O TK já virou o Céuzinho. É, se é TK, é o Céuzinho. Mas o... Tudo bem. Vamos que vamos. Ainda estamos acompanhando aqui no meio do mapa o Crashel dar um certo outfarm em cima do Evroth. O Evroth não tomou dano na torre. Está ali numa boa. Mas enfim, Crashel com essa vantagem de farm interessante. O time do Flamengo não consegue pressionar. A galera da T-Show propõe uma jogada aqui e outra ali. A movimentação do Céuzinho, mas também não tem nada de muito objetivo. E agora sim o Túlio vai tentar esse arauto. É importante esse arauto aí para o Flamengo para tentar fazer esse jogo rodar, Colosso. Mais uma vez o Túlio vai tentando uma jogada ali muqueada. Aqui em cima tem a troca. Está chegando o Zoão, hein? É, tem briga. Flash para um lado, flash para o outro. Tem teleporte caindo por aqui. Era o teleporte... Do Brown. Do Brown. Era o teleporte do Céuzinho. Do Céuzinho. Olha, isso é muito engraçado por causa dessa runa reforjada. A gente vê o teleporte do suporte podendo fazer. E ele faz isso porque de certa forma ele mitiga a viagem abissal do Eza. Mas olha só, abriu a oportunidade de fazer jogada que pode. O Duntz ultou, hein? O Duntz ultou para cima do Eza. O Céuz foi com tudo. Tem outro teleporte rolando por aqui. Vamos ver como é que fica porque o Eza dessa vez vai pagar com a sua vida. Foi o Niu que chegou por aqui. O Zoão também está próximo. Vai abrir o top agora. O Niu pulou para cima. Vai abrir o top, como você tinha falado. A torre aqui embaixo não caiu. Quem será que derruba primeiro, Colossus? O Flamengo já colou os binas na torre. Aqui embaixo a T-Show vai dando dano. E a T-Show vai ganhar com essa corrida. Eles fazem o first break. E ainda tem teleporte do Crashel aqui para o meio do mapa. Achei até que ele podia teleportar para o top, mas era furada. Está chovendo bode, grudal. Todo mundo tem teleporte no time da T-Show. Está chovendo bode. Como isso é possível, rapaz? Ai, ai. Lynx, Lynx, rapaz. Tudo bem, Lynx. Tudo bem. Faz parte da vida. Vamos que vamos. Porque o time da T-Show vai fazer esse dragão. Esse dragão das nuvens. Próximo dragão é outro dragão das nuvens. Aí, agora sim eu estou reconhecendo o circuitão. Agora sim, pô. Dois dragões das nuvens seguidos aí. Dois times com chance aqui. Ih, Azedô. Flash do Dantes. Para tentar sair. Acabou ainda não. Mesmo assim, o Disso vai para cima dele. O Dantes já tomou muito dano. O Celso vem chegando. Só agora. Tenta proteger o seu under carry até a chegada do Crashel. O problema é que o Eza também está aqui. E aí a T-Show tem que bater em retirada. São três contra dois. Vai passar a barragem incendiária. Não pega em ninguém. A galera da T-Show vai saindo. Pagou com a movimentação do Dantes. Malandragem e sujeira total do time do Flamengo. Sujeira total e completa. E você vê como é que não dá para andar. Não tem como. O Dantes foi jogado para cima. Na verdade ele flechou. Foi jogado para cima pelo Ultimate. Foi jogado para cima pelo golpe demolidor. Foi estunado pelo Ferrão. E pelo Ultimate do Skarner. O Dudão só soltou o controle. Reza a lenda que ele está sob controle de grupo. Até agora. Quando ele renasceu. É. Vai voltar a base quando pisar ali. Ainda está parada. É. É a hora que o jogador solta a mouse. Solta a teclada. Até para ir no banheiro. Colossus. É impressionante o controle de grupo que tem o time do Flamengo. A galera da T-Show vai ter que de alguma forma lidar com isso. A gente está vendo a movimentação do João. Ele vai deixar a sentinela ali. Porque o Barão está chegando agora. É. A gente está vendo exatamente o que aconteceu. E assim. De verdade. Brincadeiras à parte. É erro da T-Show deixar a The Carry solto. Livre. Contra uma composição que tem tanto controle quanto essa que o Flamengo armou. Então. O Dudão acabou se posicionando mal. Pagou gravemente por isso. O T-Show acaba perdendo um pouquinho de push. Não perdeu muito o mapa por causa disso. Mas perde um pouquinho de tempo. E por que não perde aquele pacote do Crashel que podia ser usado para criar algum tipo de jogada ofensiva para o time. O time da T-Show vem se movimentando. Chegando um pouco aqui para o meio do mapa. Como vocês viram. Teve inversão de lane. O The Carry Support foram lá para o top. Tanto do Flamengo quanto do time da T-Show. Ficou por conta do Niu defender aquela torre que está caindo de maduro lá pelo bot. Se o Flamengo derruba aquela torre. Aí eles abrem uma vantagem um pouco mais interessante. Por enquanto aquela bela vantagem de 1K ainda se mantém. O Flamengo que agora vem chegando pelo meio do mapa. A gente está vendo o controle de sentinelas do time do Flamengo. A T-Show fez a mesma coisa um pouquinho antes disso. Barão passa a ser uma preocupação para os dois times. Já estamos aí 21 minutos de jogo. Ainda é um pouco cedo. Mas a galera tem que ficar com isso na cabeça. Tem que ficar ligado que esse barão pode ser uma dificuldade para ambos os lados. Sim. É só manter um controle de visão mais ou menos por ali. Manter uma sentinelasinha. Controla a movimentação dos oponentes. Porque as lanes vão começar a se inverter. Afinal de contas já caiu o bot. Eu ia falar de ambos os times. Mas o D-Show está de pé. A verdade é que está de pé no palito. Então caiu já. Só não deram o gol para o Flamengo ainda. A torre já caiu. Pois é. Vai receber a prazo esse pagamento aí da torre Colossus. Ainda não foi agora. O problema é que o Duds e o Self não conseguem empurrar muito lá no top não. Eles estão na verdade segurando sem se expor demais. Eles sabem que se eles avançarem muito para tentar dar dano na T1. Do jeito que eles podem passar perrengue. Aqui a gente está vendo o Zuan fazer uma cobertura para o Crashiel. A vantagem de farm continua. O Crashiel na frente do Evrote. 247 a 225. Mas aí tem os abates e as participações em que o que o próprio Evrote tem. Isso mitiga a diferença de ouro que existe por causa do farm. 8.200 basicamente para os dois. Tem uma pequena vantagemzinha de 100 de ouro ali. Agora na verdade está um pouquinho menos do que isso. De qualquer maneira é esse o ritmo do jogo. Os times meio que estão esperando o Cork pegar o seu item. Chegar ali no Power Spike da terceira compra dele. O Duds é importante que ele compre essa bandana que o Cork comprou agora. É o Cork já está de bandana. É importante que o Duds consiga fazer essa compra o quanto antes, Gruntar. Porque aí o Duds tem um pouquinho de nada de mais tranquilidade para andar sem o Cels. E o Cels, portanto, fica um pouquinho mais livre para usar esse teleporte dele de forma a criar alguma jogada pelo mapa. O time da T-Show vai se posicionando. Os dois times colóssicos estão devagar. O jogo está cadenciado. Não tem ninguém afoito. Ninguém indo para cima com tudo. Finalmente a torre caiu. Era aquela. Recebeu a grana prazo agora. E saiu com o carretinho. De boa. Vai se afastando aí pelo mapa de Summer of the Gifts. Eu sempre falo isso, mas sabe qual é a melhor coisa desse Ultimate? Que ele saiu de lá gritando covarde. Ele usou o Ultimate, mas covarde. E saiu e ia embora. Tá certo. 40 segundos para o Dragão voltar. É mais um Dragão da Nuvem, como a gente vinha comentando. O Barão já está lá. Esse Dragão da Nuvem tem a tendência de ficar por ali. E se os times forem fazer alguma coisa, eles vão se posicionar para tentar fazer Barão, Colossus. Não vejo ninguém focando muito nesse Dragão agora, não. O Split do Niu não está sendo muito efetivo, como a gente está vendo. E os dois times ficam nessa lenga-lenga aí, Colossus. Ninguém arrisca, os dois cadenciando. Ninguém se propõe a fazer qualquer jogada. Dá pra falar que é uma lenga-lenga? É o esperado, na verdade. Porque o que aconteceu no segundo jogo da T-Show? Foi um jogo demorado por parte da T-Show. E como o Flamengo ganhou os dois jogos dele? Esperando. Esperando o momento do oponente errar. Nesse jogo, um pouquinho menos. Ainda teve um pouquinho de briga. Mas ainda assim, os times vão esperando, calculando os riscos. Agora tem iniciação. Tem iniciação. O Flamengo quer essa torre, mas o João prendeu de sua por ali. Sem problema. Ele é o tanque do time. Segurou todo o dano que a T-Show tinha pra propor. Vamos ver na sequência. O Niu tá no split. E hoje é o dia do split push, hein? Hoje é o dia do split push. Agora o Odissu vai se posicionando pra tentar segurar um pouquinho o Niu. O Niu causou um pouco de dano na torre. Do outro lado, o Flamengo causou um pouco de dano pelo meio. Mas agora é a vez deles defenderem. A T-Show continua por aqui. O Flamengo vai limpar o Wave de Minions e beleza. Barra incendiária do outro lado pra segurar um pouquinho a Wave de Minions. Pra aliviar a pressão pelo top. E ninguém do Flamengo ter que subir pra segurar aquela torre. É exatamente isso que a barragem incendiária do BRTT, ela por lá, quer fazer. Por aqui o Evrote vai pegando o Buff azul. E é mais um dragãozinho sendo feito por parte da T-Show. Mais um dragãozinho das nuvens. Você falou que ia demorar? É morrer rápido, rapaz. É verdade, rapaz. Mas olha só, tem que tomar cuidado. Vem chegando o Eza. O dragão caiu. O Odissu tava por ali. Botou dois da T-Show pra correr. O resto do Flamengo vem chegando. Pra cima do João. Ele fica lento. Sertúlio persegue. Conseguiu suprimir. Trouxe por ali. Decreto joga. O João no colo do time do Flamengo. Mas o resto da T-Show vem chegando. Ele não escapa nada. Ele vai pra cima, meu amigo. Paga com a sua vida. Tenta dar vantagem pro time da T-Show. Mas isso não acontece. O Celso vai ser abatido junto com o Dantes. Na verdade, o Dantes morreu. O Celso escapou. E o time do Flamengo tem que lidar com o Niu e o Crashiel. Que ficam de longe. Pouquinhando. O problema é que tá todo o time do Flamengo. O BRTT já vai castigando o Niu. O Crashiel vai pra cima. Mas parou no paredão. Que é esse Zion. O paredão encontra o Celso. E já desmoronou pra cima dele. Vai pra cima com tudo. A galera do Flamengo que garante três eliminações nesse confronto. O Jisoo não tem medo de nada. Nem o Niu. O Niu vai por um lado. O Jisoo pelo outro. A torre da T-Show vai pro chão. O Flamengo acha a oportunidade. E o Zoon tinha que ter saído ali. Não acho que ele tinha que ter comprado a briga. Eu concordo contigo. Chegou um ponto que a T-Show ia perder aquela briga. Eles tinham que ter dado uma recuada. Mas aí, Colossumos. Proposta de ataque do Flamengo. Se juntou. Atacou ali pelo meio do mapa. Conseguiu um boinguejo. Conseguiu uma boa luta. Eles têm vantagem no ouro, Colossumos. Eles construíram uma vantagem meio devagar, devagarinho. Leva a torre aqui. Leva a torre ali. Um abate pra cá. Um abate pra lá. E eles conseguiram essa vantagem de ouro. É fazer esse ouro pesar. E eles estão fazendo. Você está vendo quão difícil já está sendo pra T-Show lidar com o Jisoo. Já está quase impossível lidar com o Jisoo. Já está tancando demais. São três abates na mão dele. Ele está participando de seis dos sete que o Flamengo tem. De novo, o Jisoo está jogando pro time. De novo, ele está fazendo a presença em teamfight. Presença em movimentação de mapa. E está sendo crucial. Olha lá. Já parou de novo. Vai parando a T-Show. Enquanto o Flamengo rapidamente faz aquele barão. O barão já foi feito. A T-Show completamente atrasada. O Dantz ultou ali só pra constar. Porque o resto do time está sendo massacrado. O Jisoo fechou a porta. Rondador ali, Colossumos. E ninguém passa, meu amigo. Quatro, cinco jogadores batendo no Sion do Jisoo. E ninguém passa. Não tem mais como esse Sion gigantesco morrer. Ele segurou por tempo suficiente pro Flamengo fazer o que quisesse. Agora com o buff do barão, a galera do Flamengo vai pro ataque. Vamos ver o que eles vão aprontar aí. Enquanto eles vão voltar à base, fazer compras. E aí no próximo push, eles podem focar. Se a gente olhar a base aí, o mapa, a T-Show tem todas as T2 de pé. Então o Flamengo vai tentar focar numa lane, tentar derrubar um inibidor ou algo assim. Ou de repente derrubar as três T2, Colossumos? Provavelmente o seguro é jogar pela T2. É ir jogando, derrubando T2, T2, T2. Mas eles podem muito bem forçar um pouquinho mais e tentar pelo menos abrir o inibidor, vai. Não derrubar o inibidor, que seria... Na verdade, derrubar o inibidor dependeria de uma boa fight. Mas pelo menos pressionar o inibidor dá pra fazer. E aí tá um momento. Olha só, o Zon toma todo o combo ali do Flamengo, todo o controle. E olha aqui, dava pra ele ter saído. Setshow não compra essa fight, sai todo mundo vivo. Só o Zon sairia baleado. Aí morre o Céus, morre o Zon, morre o Duds, morre o Crastiel também. É, meu amigo. Se o New, tem mais ainda. Se o New tá aqui um pouquinho antes e de Meganar, a história seria completamente diferente. Mas não aconteceu, né? É. Aí é a vida difícil. Se, 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 se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães, cara. O Flamengo consegue vencer aquela luta. A galera da T-Show vai ter que se defender agora do avanço do Flamengo pelo meio do mapa. Eles vêm chegando com todo mundo. O Crastiel tentando encontrar um flanco por ali, mas ele foi visto. O T-Show já parou aquela iniciativa do Crastiel. O resto do Flamengo vem chegando. O teammate do Duds não fez muita coisa não. Parou um pouquinho a investida do Flamengo. O problema é que, de longe, eles continuam dando poke. Continuam danificando a torre. O T-Show, de novo, vai lidando com o flanco que o Crastiel tá propondo. Que o Crastiel tem por ali. A galera do Flamengo vai esperar mais uma wave de Minions. O Niu tá lá no top. O Niu tá lá no top. Então o Flamengo dá aquela ameaçada, vaza daqui, consegue derrubar a T2 do meio. O Niu continua no top. E o Flamengo vai tentar e inibidor. Vai tentar e inibidor pelo meio do mapa. Vai levar. Agora tem a briga, tem a iniciação por parte da T-Show. Foi suprimido. O João vai pra bala. João já tá na cova, meu amigo. O teammate do Celso não teve nenhum follow-up. Já caiu a torre. Vem o de sul, pra cima do time da T-Show. O Celso tem que usar o flash pra poder sair. A gente do Flamengo dá uma recuada agora. Vai bater no inibidor. E garantia aí essa lane pro time do Flamengo. Enquanto isso, o Niu não vê nada acontecendo. Ele quer derrubar a torre. Vai batendo na cabeça mesmo. Derrubar essa torre agora que chegaram os Minions. Mais um auto-ataque. Torre no chão. Pelo menos a T-Show consegue alguma coisa da jogada. Mas não vale a pena, não. Muito pouco. É muito pouco. Se ele tivesse derrubado o inibidor lá no top, beleza, né? Tudo bem. Olha o Erazo lá. Lá da Coreia, torcendo bastante. Tamo junto, Erazo, meu camarada. Obrigado pela participação. A galera que tá de casa também pode participar. Hashtag Arena LOL. Manda sua mensagem pra gente. No intervalo a Camila lê uns tweets. Você vai aparecendo por aqui. Às vezes a gente consegue falar, às vezes não. Mas fica aí a sua participação na nossa transmissão. Só voltando, Colossus. Você rimou do começo ao fim, rapaz. O que que é isso, rapaz? Foi sem querer, na real. Mas a galera tem que clipar isso agora. Gluntar Happy God 2018. Eu só queria dizer que não valeu a pena o Neal levar as duas torres lá no top. Só isso. Era só isso que eu queria falar. De qualquer forma, o Flamengo faz mais um dragão. É mais um dragão das nuvens que aparece por aqui. Próximo dragão já é um dragão ancião. O time do Flamengo conseguiu levar um inibidor com aquele buff do Barão. E a vantagem de ouro agora é absurda, meu amigo. Absurda não, vai. Desculpa. 5K na frente para o time do Flamengo. A vantagem de ouro não é tão absurda. Porém, a vantagem de mapa é. Porque a Tichou mal começou a derrubar a segunda linha de torres do Flamengo. E digo mais, Colossus. A vantagem clara de luta, de composição, de teamfight. O Flamengo está dominando a partida. Tudo o que o Flamengo propõe a fazer, eles conseguem. Isso. Agora não tem o Dissu. Dissu está lá no top para parar o Niu. O time do Flamengo vai ter que fazer esse cerco com 4 jogadores. São 4 contra 4. Vamos ver se sai do mesmo jeito. O Dantz já autou no vazio por ali, meu amigo. Dantz não conseguiu uma boa participação com esse Varus hoje não, Colossus. Vários ultimates no vazio aí. Não é o primeiro não. Vários ultimates no vazio. É, pois é. O Flamengo sem a linha de frente do Dissu não é a mesma coisa. Eles não conseguem fazer a mesma pressão não, rapaz. Não dá nem para ver quanto de vida tem esse garotinho aí. Meu Deus do céu. O coreano é enjoado. Olha só. Puxou. Olha o dano que o céu já tomou. Foi obliterado. Já desapareceu aqui do mapa. O time do Flamengo agora com 4 jogadores. Vai batendo nessa torre. Eles querem, na verdade, o Inibidor, que está com seus segundos contados. Pelo meio do mapa tem o Super Minion chegando. O Zou e o Dantz já abandonaram a defesa do Inibidor. E o Flamengo sai com essa incursão com sucesso, meu amigo. É, lá no top, o Dissu vai indo para cima do Niu. Ficou preso pelos Minions. Os próprios Minions. Até eles atrapalharam o Dissu. Tudo bem. Niu escapou. O push foi parado. E está difícil para Tishow, hein? Está difícil para Tishow responder. Principalmente se o Duds continuar errando esses ultimates. Na verdade, porque ele errou primeiro agora. De qualquer maneira, o que eu ia falar... Na verdade, eu estava querendo falar isso já faz algum tempo. Esse pique de TK no bot também segura o potencial do Varos. Porque se o Varos acerta, o TK papa o alvo e fica... Numa boa, numa nice, na moral. É, meu amigo. Agora o Flamengo tem um foco, Colossumos. Que é aquela top lane. É a última lane que resta de pé. Tanto o meio quanto a parte inferior do mapa já foram destruídas. O Flamengo vai construindo a sua vitória devagar, devagarinho. Levando toda a base do time da Tishow. A Tishow sem resposta alguma. Então se o Niu fica para fazer o split. E o Dissu fica lá para segurar ele. E o Flamengo consegue vencer a briga. Se o Dissu está junto para brigar, a Tishow não consegue fazer nada. Simplesmente é um paredão. A muralha da China na frente do time da Tishow. O time do Flamengo está em um ponto muito bom do jogo. Inclusive, eles vão fazer mais um Barão. Que não deve ter contestação. Se tiver contestação, vai ser a derrocada do time da Tishow. É isso que eles estão querendo evitar. Eles estão pelo menos tentando derrubar a mid lane enquanto o Flamengo derruba ali o Barão. Mas não deu nem tempo. O Barão caiu antes da Tishow levar uma wave de Minas no mid. O Niu é a última esperança aí do time da Tishow. Vai garantir pelo menos até dois. O problema é que agora a Tishow precisa defender o avanço terrível que o Flamengo vai fazendo pelo top. Garante a torre ali no meio, o Krasiel. O problema é que tem que chegar para defender isso aí, meu amigo. Como uma onda, o time do Flamengo vem avançando para cima da galera da Tishow. Vem chegando o de sul. É a muralha da Coreia, meu amigo. Na frente do time do Flamengo. Segurando todo o dano que a Tishow tem para apresentar. O cerco está montado. A torre já está com a metade da vida. O BRTT o tempo inteiro fica por ali. Acerta um hitzinho. Outro para cá, outro para lá. Pouca em cima do time da Tishow. Krasiel fazendo um flanco muito interessante. Eles tentam fazer iniciação. Vai iniciar para cima do de sul? Iniciar para cima do de sul não adianta nada, meu amigo. Ele está ali baleando, dando dano, jogando míssil, jogando bomba. E o de sul continua full life. 100% de HP para o coreano do Flamengo. Enquanto o Krasiel vai morrendo e a torre vai caindo. O Zuon chama o BRTT, mas o Eza salva ele por ali. Reposiciona seu AD Carry. A galera da Tishow quer a briga, mas o Flamengo encara. O de sul para todo mundo. Já morreu o primeiro que foi o Zuon. Niu e o Celso vão saindo do jeito que podem, do jeito que dá. A torre vai para o chão. O Evrote garante a eliminação para cima do Celso. E o Flamengo deixa a base do time da Tishow em frangalhos, meu amigo. Derrubaram o inibidor do top. Vão derrubar o inibidor do mid. Só para constar, porque os Minions já chegaram. E eles querem as torres do Nexus. Krasiel fica de novo no flanco, tentando parar esse avanço do Flamengo. Mas ele tem que tomar muito cuidado. A galera do Flamengo está dando muito dano. A torre vai cair. É a primeira que está defendendo o Nexus. Parece que o Flamengo agora vai recuar, Colossimos. Vai ter que voltar, comprar ali seus itens e fazer um novo push. A Tishow quer mais, hein? A Tishow quer mais. Está perseguindo. Mas olha o dano que o Krasiel está tomando. O Niu colou ali no meio. Consegue pegar aqui o para cima do Eza. Eles vão recuando agora. É pouco para tudo que o Flamengo destruiu na base da Tishow. Bateram, bateram, bateram. E nem menção de arranhão na muralha da Coreia, que é o Tishow nesse jogo. Quase que a Tishow perde a segunda torre para os Minions. O jogo 100% encaminhado para o Flamengo no momento. E não vejo forma da Tishow conseguir restaurar o seu domínio na partida. Por que isso? O Flamengo já tem os dragões, tem uma vantagem de ouro que agora sim é grande, é gigante. Está chegando na parte dos 10 mil. 10 mil é o ponto sem retorno. É a última briga. É a última briga. O Tishow vai tentar um dragão aí. O Flamengo vem chegando junto. O Tishow já está ali na frente, fazendo aquela linha de frente. O Sirtúlio pegou outro, meu amigo. Só dá Sirtúlio no smite. O Evrote cola por ali. Dá muito dano. A galera da Tishow é completamente obliterada no pentakill do Evrote. Esse para o Flamengo. Penta na mão do Evrote. E o Flamengo vem com tudo para vencer esse primeiro confronto. A galera da Tishow não consegue fazer nada, meu amigo. Os Minions derrubaram a torre. O Nexos está pelado. É engarrafamento. É engarrafamento. É GG. Vitória do Flamengo. No engarrafamento ali de Minions na Avenida Brasil, o Flamengo passa o carreto por cima da galera da Tishow. Eu nunca tinha visto engarrafamento de Minions na Midlane. O pessoal bota no Waze qual é a rota para chegar na lane. Fala, vai pelo Mid não. Vai pelo bote que está mais tranquilo. Rapaz, o primeiro penta de 2018 aqui. Evrote no fim do jogo fez justificativa para o destaque dele nessa semana na Midlane. Muito bem, Colossumos. Vitória convincente do time do Flamengo agora, né? Se a galera queria vitória convincente, essa foi a vitória perfeita do Flamengo. Mas em nenhum momento eu vi eles ameaçados. Não, eles... Esse ponto aí foi, ao meu ver... Onde começou? Foi o que atrapalhou muito a Tishow. Eles usaram muitos recursos para fazer isso. Não respeitaram a vantagem de teleporte que tinham os oponentes. Eles não podem fazer esse tipo de jogada tão... Como é que eu vou dizer? Afopada? Foi uma jogada incauta. Eles não pensaram no que ia acontecer se eles perdessem, entendeu? Enfim, Flamengo foi superior do começo do jogo até o final. A Tishow brigou, jogou relativamente bem. Mas, assim, no começo eles até estavam conseguindo responder, mas o Flamengo jogava melhor rodando pelo mapa. Esse pique de TK, de novo, foi crucial para a vitória. O Eza fez uma boa partida, fez a diferença em toda a proteção que ele dava para quem era acertado. Pelo Dudão. Falando em Dudão. Se sofre a The Carry de um lado, sofre a The Carry do outro, né, Gruta? É, meu amigo. Foi caçado aí. Mas foi sujeira do Flamengo essa daí. Eles foram malando. Eles foram malando. Consegue pegar essa kill para cima do Dud. Colossimos, enquanto a gente vê os melhores momentos, você vê alguém de muito destaque aí para o time do Flamengo? Cara, acho que o Jisoo foi o maior destaque nessa partida, mas o Túlio melhorou um absurdo essa semana. Estava em praticamente todos os abates. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele terminou 2-1-13. Foram 16 abates no Flamengo. Então, 15 participações para o Túlio. Exatamente. Só não teve uma participação nos abates. Túlio fez uma partidaça com esses carnes. Como eu falei, o próprio Jisoo fez uma grande participação também. O Evrote foi a cereja em cima do bolo, porque fechou com esse pentakill. E gente, pentakill é anunciado, né? Você falou do time do Flamengo inteiro, cara. É muito complicado. O time do Flamengo tem muita qualidade, né? O nível dos jogadores é absurdo. Além disso, o fato é que eles jogam com composição voltada para as brigas de grupo. Para a teamfight. Isso reflete que o time todo joga junto. Então, acaba que ninguém se destaca muito do resto do bolo. Porque está todo mundo junto o tempo inteiro. Tem um ou outro outplay que o próprio jogador consegue fazer. Mas, em geral, é isso. Esse foi o momento que o João encontrou o BRTT, mas o Ezra estava ali, providencial. Tira o seu AD Carry do perigo. O resto do Flamengo vem descendo, passando por cima da galera da T-Show. E no final, não sei se vai mostrar aquele barão. Aquele barão não, desculpa. O Dragão Ancião. Era a última cartada ali do time da T-Show. Vamos tentar fazer rapidão. E vai que vai. Só que o Flamengo chegou na hora certa para encarar. É isso aí. É o momento. E é o Penta. E é o Penta. O T-Show jogou para tentar, como você falou, a cartada final. Ali é tudo ou nada para T-Show. Se eles conseguem, por algum motivo, fazer um milagre, eles ganham. Mas o Evrote prendeu todo mundo dentro da casinha do Dragão. E o Pentaquil ficou na mão do Evrote, rapaz. Estava ali apreciando o Pentaquil do Evrote. Muito bem, muito bem. Está aí 1x0 para o Flamengo. Eles vencem a primeira partida. Dão o primeiro passo para chegar a seis pontos na tabela, Camila. Vamos ver como é que vai ser o próximo confronto. T-Show, se eles conseguem se recuperar. Tem que trazer alguma coisa diferente para enfrentar esse time do Flamengo. Eles não podem jogar passivos. Eu acho que esse é o grande ponto. Não pode deixar para jogar passivo. O Flamengo é bom nesse jogo lento. É como o Flamengo ganhou o jogo da IDM. É como o Flamengo ganhou essa partida. Joga devagar, espera o oponente errar. Vai tranquilo, vai administrando a vantagem do jogo. Vai jogando no cadenciado, vai jogando no certo e vai conseguindo a vitória. Bom, vamos ver então. A sequência do nosso show continua aí, Camila. Opa. Continua, continua. Desculpa, a gente pede desculpas, galera. Estão com um probleminha ali no som. Mas olha só, segura um pouquinho. Cinco minutinhos e a gente já volta com a segunda partida entre Flamengo e T-Show. Será que a T-Show se recupera? Será que o Flamengo consegue aí o 2x0 e os três pontos na tabela? A gente vai conferir isso já já na volta do intervalo aqui da Promo Arena do Circuito Desafiante. Tchau. 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 Tchau.